CS RITES Te bloqueei Não resolveu, desbloqueei Nada valeu, eu te esqueci Mas sempre usa os mesmos gatilhos que funcionam em mim E não é recaída, mas não precisa ficar apostando O que tu faz, o que tu tá pegando Eu tava superando Só não posta um story sorrindo Bebendo, beijando, curtindo Que eu volto Que eu volto Só não apela comigo na cama Não fala que ainda me ama Que eu volto Que eu volto Se acabar com meu psicológico E não é recaída, mas não precisa ficar apostando O que tu faz, o que tu tá pegando Eu tava superando Só não posta um story sorrindo Bebendo, beijando, curtindo Que eu volto Que eu volto Que eu volto Só não apela comigo na cama Não fala que ainda me ama Que eu volto Que eu volto Só não apela com meu psicológico Só não posta um story sorrindo Bebendo, beijando, curtindo Que eu volto Que eu volto Que eu volto Só não apela comigo na cama Não fala que ainda me ama Que eu volto Que eu volto Se acabar com meu psicológico Hugo Lima